A qualidade, o bom gosto e a sofisticação que você procurava em São Paulo, agora você encontra aqui em Mogi das Cruzes, na Neumann. São mais de 40 anos de tradição. Madeiras 100% ecologicamente correta. A sustentabilidade é uma palavra que você encontra aqui. Lâminas naturais de madeira com várias opções de cores. Videoglass, a TV vem direto na porta, você não perde espaço. Sistema de elevação nas portas, facilitando a abertura. E agora você não precisa mais puxar, é só dar um simples toque e as gavetas se abrem. Prateleiras, gaveteiros com lâmpadas de LED. A Neumann fica na Capitão Manuel Rude 1149, aqui na Vila Oliveira. Anote o número 2629 2547. 2629 2547. Neumann.com.br E aí E aí E aí